Maurílio Oliveira da Silva foi preso em flagrante por policiais militares que fazem a ronda escolar no Parque dos Coqueiros na Zona Norte. Ele é acusado de ter arrombado uma residência. Maurílio foi localizado pela proprietária da casa quando andava pelas ruas, logo após ter praticado roubo. E logo em seguida, a vítima chamou a polícia. O acusado foi autuado no 9º distrito policial que cobre a área. Com Maurílio, foram apreendidos pulseiras, colares e anéis que estavam no bolso da calça dele. Está comprovada a materialidade de um furto qualificado. No caso, não houve rompimento de obstáculo, mas houve destreza. Porque o criminoso, talvez com conhecimento de marcenaria, ele sabia exatamente como desmontar a basculante que funcionava como acesso na residência arrombada. Ainda segundo o delegado, Maurílio pode ter feito outros arrombamentos na Zona Norte. Pois ainda há seis queixas na delegacia com esse mesmo tipo de crime. Recebemos aqui algumas ocorrências que revelam um modo desoperante semelhante, entendeu? Inclusive as supostas vítimas, pessoas que se sintam prejudicadas, que tenham porventura tido a casa arrombada com essa mesma sistemática, elas podem ficar à vontade, vir aqui na delegacia, registrar a ocorrência e, quem sabe, também fazer o reconhecimento.